Agora, presta atenção nessa história, um casal é vítima de uma emboscada, Paranaguá, litoral aqui do nosso estado, Vanessa Fontanella. Um ótimo dia pra você, minha amiga, seja bem-vinda ao Paraná no Ar dessa terça-feira. E aí, como é que acontece essa história aqui, ó, no nosso litoral, hein? Oi, Riva, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Olha só, o casal estava no carro quando dois homens encapuzados chegam já com o dedo no gatilho e descarregam a arma. Foram pelo menos 15 tiros. Os bandidos fugiram e até o momento não foram localizados. Bruno José Amâncio, de 32 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. A menina que estava com ele, né, a mulher que estava com ele, também sofreu ferimentos, mas segue internada. A polícia investiga a motivação desse crime, olha só. Em julho do ano passado, Bruno tinha sido preso por furto. E desde o ano passado, já são 11 homicídios no litoral do Paraná, Riva. Numa escalada da violência sem precedentes no litoral do estado do Paraná. E às vezes estão acontecendo emboscadas assim. A gente já viu algumas, lembra aquela que tinha até uma criancinha na história? Chegam, entram e quem estiver junto acaba morrendo. Isso é muito característico de quadrilha. Em especial do tráfico de drogas. Triste saber que em Paranaguá, de novo, isso está acontecendo. Não é a primeira vez, de novo, acontece uma barbaridade dessas. Parece que é questão mesmo de acerto de contas, né, pela forma como as coisas aconteceram. Obrigado.